E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Tonelada com 1000kg de FPS pra vocês. Galera, o vídeo de hoje é o vídeo de Wallface jogando no mapa Black Gold de Storm. Eu vou dar algumas dicas, não vou falar, mas vou deixar uma gameplay de fundo pra vocês jogar direito assim, bacaninha, tá ligado? Vou começar do servidor iniciante, como eu tô jogando na conta noob aí, vocês dão uma olhada aí, só umas dicas de iniciante, não vou falar. Mas a gameplay já tá de fundo, eu acho que dá pra perceber como é o posicionamento, como é a trocação de tiros e como é que defende, bacaninha e tudo mais. Ok galera? Espero que vocês tenham gostado disso. Se você gosta do canal, deixa logo o like pra compartilhar aí, beleza? Se inscreva no canal, se você é novo aqui no canal, se inscreva aí, que vai ter muito mais conteúdo como esse. Eu não trago só gameplay nem nada, eu trago muitas coisas, novidades. Ok galera? Então um grande abraço, fico com Deus e até mais galera. Até o próximo vídeo. Tchau! O inimigo está controlando Nossa posição estratégica O inimigo está controlando Nossa posição estratégica Lançando granada O inimigo está controlando Nossa posição estratégica Lançando granada Lançando granada Granada! Médico, aqui! Alguém me ajuda? Bem melhor, valeu, cara. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. User disconnected from your channel. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Verde que cara! O inimigo está controlando sua posição estratégica. O inimigo está controlando sua posição estratégica. O inimigo está controlando nossa posição estratégica O inimigo está controlando nossa posição, o inimigo está controlando nossa posição O inimigo está controlando nossa posição, o inimigo está controlando nossa posição O inimigo está controlando nossa posição estratégica 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 O inimigo está controlando a nossa posição estratégica. Galera, se você gostou deixe seu like, se você gostou mais ainda se inscreve no canal para ter atualizações todos os dias de vídeos, ok? Então fique com Deus e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho